A fase de oitivas das testemunhas do julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff terminou no sábado. No último dia foram ouvidos os depoimentos do ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de direito, Ricardo Lodi Ribeiro. Os dois foram arrolados pela defesa. Barbosa afirmou em plenário que os decretos de crédito suplementares foram emitidos de acordo com a lei. Para o professor Ribeiro, que falou como informante, os decretos editados em julho e agosto de 2015 não eram considerados infração até aquela data pelo Tribunal de Contas da União, que só em outubro mudou seu entendimento. Neste domingo, senadores contrários e favoráveis ao impeachment se reúnem para traçar estratégias e perguntas antes da fala de Dilma no Senado. Na segunda-feira, a petista vai fazer sua defesa pessoalmente diante dos parlamentares. São necessários 54 dos 81 votos possíveis para aprovar a destituição.